Gabriel, eu sou ICPRF, mas não sei por onde começar. Me ajuda? Todo dia eu recebo perguntas como essas nas redes sociais. E se você também quer se tornar um policial rodoviário federal, mas não sabe como estudar, como começar a fazer esse concurso, senta e relaxa, porque esse vídeo é especial e foi feito pra você. E aí, beleza? Gabriel por aqui com mais um vídeo no canal. E nesse vídeo, cara, muita gente me pediu falar sobre o concurso da PRF, como é que faz pra começar? Quero me tornar um policial rodoviário federal, mas não sei por onde começar. Você se sente assim também? Então fica comigo, cara. Puxa a cadeira ali, relaxa e assiste até o final, porque tem dicas aqui que vão fazer diferença no seu estudo pra concurso. Você vai começar com o pé direito e no final do vídeo ainda tem uma dica extra que pode virar a chave aí da sua preparação pra PRF. A primeira coisa que eu quero dizer pra você é o seguinte, calma, calma que você não tá sozinho. E muita gente também tem essa dificuldade, não sabe como se organizar, como começar a estudar pra PRF. Então vamos lá. Vamos pra dica número 1, que é essencial e muita gente pula essa parte, que é a seguinte, saiba o que faz na PRF, o que faz um policial rodoviário federal. Como é que você vai saber isso? Cara, procure se informar, seja curioso. Vai, sei lá, num posto, desde que você não atrapalha o policial ali, procure saber como é que é a rotina do policial. Vá nas redes sociais da própria PRF mesmo, no YouTube, no Instagram. Assiste os vídeos aqui no meu canal. Aliás, vem comigo aqui. Se você tá vendo esse vídeo aqui, tá caindo de paraquedas e você ainda não é inscrito no canal, você tá perdendo tempo. Porque aqui tem muita informação relevante do concurso da PRF que vai te ajudar, além de diversas sacadas e técnicas aí de estudos que vão te ajudar a estudar pro concurso tão disputado como a da PRF. Já aproveita, sabe o que tu faz também? Dá aquela curtida no canal, pô. É a sua forma de dizer pra mim que, pô, Gabriel, você me ajudou. Eu consegui agora destravar, sair do zero. Dá aquela curtida. E compartilha esse vídeo também com seu amigo, com sua amiga que quer passar no concurso da PRF, mas tem essa dificuldade, não sabe como começar a estudar pro concurso. Então a primeira dica que eu dou pra você é justamente essa. Procure saber como funciona a PRF, como é que é o trabalho da PRF. Ó, PRF é Policial Rodoviário Federal, pô. Então não vem com essa de querer fazer um concurso policial e querer já ir pro administrativo. Isso não vai acontecer. Você vai pra pista, vai trabalhar com uma arma aqui na cintura, vai correr risco. É isso que é ser policial. Então se você, cara, não quer isso, não quer isso pra sua vida, procure outro concurso. Procure áreas tribunais e outras áreas aí, mas não a área policial. Eu recebo isso direto. A pessoa nem entrou no concurso, nem fez a prova e já tá perguntando como é que faz pra ir pro administrativo. Isso não existe, tá? A segunda dica que eu dou pra você, entenda como funciona o concurso da PRF. Cara, se tem uma coisa que eu não admito, é a pessoa vir e perguntar se matéria X ou Y cai na prova. Você tem que ler o edital, pô. O edital é a bíblia do concurseiro. Você tem que baixar o edital da PRF. Vai lá no Google, digita lá edital PRF 2021, que foi o último concurso da PRF. E leia. Leia tudo. Ali vai ter os requisitos que você precisa cumprir, né, pra poder fazer a prova. Você precisa ter ensino superior. Qual tipo de ensino superior? Pode ser tecnólogo? Pode sim. Essa informação tá lá, inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre essa questão de tecnólogo pro concurso da PRF. Assista esse vídeo também depois que terminar esse aqui, tá? Porque daqui a pouco você tá se formando agora no ensino médio e não sabe como dar o próximo passo, não sabe qual fazer. Eu indico um ótimo aqui pra você fazer o concurso da PRF, tá? Mas é fundamental você ler o edital. É fundamental você saber qual que é a banca que cobra o concurso da PRF. E como é que é a prova? É múltipla escolha? É certo ou errado? Como que eu vou saber isso? Tá tudo lá. Quais são as fases do concurso da PRF? Não é só a prova objetiva. Não é sentar, fazer a prova e depois sai a diplomação, sai a sua nomeação. Não! Você tem outras fases. Avaliação física, avaliação psicológica e várias outras que você tem que passar. E elas reprovam, elas eliminam. E se você não sabe qual que é a regra de cada uma dessas fases, que tá lá no edital também, você vai ser eliminado. Não são poucas pessoas que caem fora também nessas fases, tá? Então é isso, tá? Procure saber sobre como funciona o concurso da PRF. E a terceira dica que eu dou pra você é o seguinte. Baixe provas anteriores da PRF e tente resolver. É isso mesmo. Gabriel, mas eu me formei agora no ensino médio, nunca fiz concurso, tem que fazer. Faz, cara. Como é que você vai saber se você tem dificuldade em português, tem dificuldade em matemática, em física, em informática, em direitos? Se você não faz a prova, se você não se testa, se você não faz o seu raio-x, é fundamental. E, cara, é disponível pra você de graça. Se você entrar lá no site da Banca Sebrástica, que foi a banca do último concurso da PRF, você só colocar, aparece no Google pra você, faz a pesquisa ali, aparece, clica no link, vá lá na página do Sebrástica, lá embaixo, lá tem a prova. Baixe a prova, tá exatamente como caiu no último concurso e tente fazer. Agora, não tem pressão, pô. Faz no seu ritmo, faz devagar, faz, sei lá, uma matéria por dia, não importa. É só pra você saber como tá o seu nível de conhecimento, porque você já estudou português. Você já estudou matemática em algum momento da sua vida? Física, informática, você tem algum tipo de conhecimento ali que você mexe no computador, mexe no celular? Enfim, cara, é pra você entender, pô, sei lá, inglês eu não sei nada. Ou espanhol, né, que são linhas estrangeiras que caem na PRF essas duas. Pô, essa aqui eu não vou nem fazer. Beleza, mas português você já teve um contato. Alguma outra matéria que cai no concurso, você já pode ali começar de um jeito diferente de estudar. E pra isso você vai saber também outra coisa importante. Com as matérias que eu tenho mais facilidade e com as matérias que eu tenho mais dificuldade. E a partir daí você vai estudar elas de uma maneira diferente também, um horário diferente no seu dia. E aqui eu já pego o gancho pra dica número 4, que é o seguinte. Defina quantas horas você deve estudar por dia. Cara, defina as horas pra você. Não tente copiar outra pessoa. Você viu aquela pessoa que foi aprovada em 2, 3 meses no concurso da PRF e quer fazer a mesma coisa. Aí você vê lá o vídeo dela, ela falou que estudava 8, 9, 10 horas por dia. Aí você tenta replicar isso no seu dia a dia e não consegue. E se frustra e você desiste. Não, cara. Se tá começando agora, começa devagar. Quer ver? Eu vou te dar 3 parâmetros aqui pra você. O concurso da PRF não tem nada ainda previsto. Tem especulações que devem acontecer em 2023. Então, como é que você vai estudar? Qual o parâmetro de horas que você vai estudar? Cara, 1, 2 horas por dia é o suficiente. Agora, tente estudar todos os dias, de segunda a domingo. Isso vai criar você o hábito do estudo, tá? Coloque, organize isso na sua semana. Aí depois, lá na frente, né? Pô, quando o concurso for autorizado, tiver alguma notícia oficial, o diretor da PRF falou alguma coisa, pô, vai acontecer em 2023. Beleza. Aí você tem o pré-edital. Aí você aumenta um pouquinho a sua hora. De uma dúvida pra duas a quatro horas por dia. E depois, só lá na frente, lá no pós-edital, quando sair o edital, aí beleza. Você aumenta a sua carga horária. Então, mas comece devagar. Não tem diálogo. Pô, tô começando do zero, já quero meter 5, 6, 7 horas por dia. Porque você não vai aguentar. Organize a sua semana. Veja quais são os horários que você consegue se dedicar pro seu concurso. Pensa o seguinte. Você tem a sua proclamação. Até agora, né? Beleza. Agora eu decidi estudar. Então, tem que encaixar o estudo pra concurso na minha rotina diária. Onde que eu vou encaixar ela? Eu vou encaixar ela de manhã? Vou encaixar de noite, quando eu chegar do trabalho? Eu vou encaixar ela no fim de semana? Então, eu vou deixar de sair com meus amigos? Vou deixar de fazer as coisas que eu gosto pra poder estudar pro concurso da PRF? É fundamental você saber isso, pô. Porque você tá colocando a importância do estudo pro concurso na sua vida. Então, defina isso. Mas, como eu falei, comece devagar. Uma, duas horas ali, nesse momento inicial. Depois, naturalmente, você vê que consegue cumprir. Aí, você vai aumentando o ritmo. Depois. E outra dica pra você aqui, complementando essa. Você vai priorizar, tá? Não é uma regra absoluta. Mas, naqueles horários que você tá mais disposto, por exemplo, eu. Eu gosto de estudar mais de manhã. O meu cérebro funciona melhor. Eu consigo memorizar melhor. Eu consigo ficar mais focado de manhã. Então, nessa parte da manhã, no meu caso, tá? Eu, se eu estiver estudando pro concurso, né? Eu priorizaria as matérias que eu tenho mais dificuldade. Eu consigo absorver mais informações nesse horário. Em contrapartida, à noite, eu tenho muita dificuldade, cara. Eu começo a ler, começo a ouvir o professor falando de aula. Já me dá sono, já me dá vontade de dormir. Porque tu tem um cansaço do dia, né? Isso nas pessoas normais acontece isso também. Pô, à noite, eu vou priorizar aquelas matérias que eu tenho mais facilidade. Por exemplo, a área de direito, né? Eu sou formado em faculdade de direito. Aí, nessas horas ali, eu, pô, eu entendo mais ou menos. Daqui a pouco, eu faço só a questão pra poder me manter ativo. Então, você tem que ter essa noção também. Qual horário que você tem mais facilidade? Prioriza a matéria que você tem mais dificuldade. Ou seja, aquela que você, daqui a pouco, nunca estudou. Ou você teve uma nota ruim. Na prova que você fez, né? Naquela dica que eu falei anteriormente. E nos horários que você tem mais dificuldade, assim, de se concentrar, tá cansado e tudo mais, aí você pega as matérias que você tem mais facilidade. Pegou essa dica? Agora, a quinta dica é a seguinte. Adquira um bom curso preparatório. Perceba o seguinte. Você fazer o concurso da PRF, você precisa ter material, pô. Ah, Gabriel, eu quero fazer um tecnólogo. Eu quero fazer faculdade de direito. Me ajuda a passar na prova da PRF? Eu recebo essa pergunta direto também. Ajuda? Claro que ajuda. Porque caem quatro direitos. Quatro, não. Cinco, né? Considerado cinco, não seis, legislação especial, direitos humanos, constitucional, administrativo penal e processual penal. Isso tudo você vai ver na faculdade de direito. Só que, cara, na faculdade de direito você vai ver isso de maneira muito mais aprofundada, pô. Vai ver doutrina, vai ver jurisprudência, coisas que não vão cair na prova da PRF. Porque a prova da PRF é mais superficial. Ela é mais leitura da lei, letra da lei mesmo. Então, se você tiver um curso preparatório, cara, vai ter tudo isso mastigado. O professor vai trazer aquilo que mais cai na prova da PRF. E sem contar que tem todas as outras matérias que caem no concurso, de maneira bem segmentada e estruturada para você estudar. Então, você precisa ter isso. Agora, qual curso escolher? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas antes disso, o teu curso tem que ter o seguinte, cara, fundamental. Primeira coisa, tem que ter o PDF. Curso preparatório sem PDF já fica assim com o pé meia atrás. Porque o PDF já é um resumo. O professor elaborou aquele material considerando o que a banca mais cobra. E ele coloca o PDF estruturado em forma de resumo. Estrutura por tópicos. Ele traz mapas mentais. Ele traz tabela. Lá na parte final, os PDFs mais atuais, o professor já bota o resumo do resumo. Coloca só tabelas ali para você pegar aqueles tópicos principais. As palavras-chave que são cobradas em concurso. Então, é fundamental você saber isso. É fundamental adquirir um curso que tenha também o PDF. PDF, outra coisa, tá? O seu material também tem que ter questões. Questões comentadas pelo professor, tá? Se não tivesse também, opa, já, olha assim, meio de lá. Meio, opa, peraí, isso aqui eu acho que não vou adquirir, não. Por quê, cara? Porque o professor vai explicar a maneira, de uma forma que você entenda, né? Porque não adianta você só fazer a prova e ver um gabarito ali. Isso é fácil. Você vai ali na internet e consegue achar essas questões. Somente questões de maneira gratuita. Você pode fazer uma quantidade de questões por dia. Não, você precisa ter análise do professor. O porquê que você está errando. Aliás, é um grande erro, né? As pessoas fazem, sei lá, mil, dois mil, cinco mil questões. Cara, não estou estudando de maneira certa. Não sabe nem por que está errando. E aquilo, né? Você aprende no erro. Então, veja duas coisas essenciais no seu curso preparatório. A primeira, se tem o PDF. E a segunda, se tem questões comentadas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Dois cursos que eu recomendo. São os cursos que os meus alunos mais utilizam, né? Para estudar aí para o concurso da PRF. Se você quiser saber um pouco mais sobre eles. Inclusive, estão com desconto nesse link que eu coloco aqui na descrição. Clica e dá uma conferida lá, beleza? E para finalizar esse vídeo aqui, uma dica extra para você, tá? Plano de estudo eficiente. É fundamental você ter também. Sabe por quê? Porque uma coisa é você ter o curso. Outra coisa é saber que matéria é estudar desse curso. O que eu devo começar a estudar primeiro? Como eu devo estudar essa matéria? Quando eu vou estudar essa matéria? Como eu faço revisão? Como eu faço questões? Cara, é muita informação. Como é que eu faço isso? Eu recebo isso de pergunta toda hora. Cara, como é que eu faço para montar o meu plano de estudo, Gabriel? Muita dificuldade. Eu sei, já passei por isso. A gente não tem esse tipo de informação por aí. Ou, às vezes, tem até informação demais, né? Cada um fala de um jeito certo. Estuda sim, estuda assado. E você fica perdido nesse tiroteio aí de informações. Eu vou fazer o seguinte para você também, cara. Aqui na descrição do vídeo tem o link do Plano Estúdio 2.0. É um treinamento que eu montei para justamente ajudar pessoas como você, tá? Que tem esse tipo de dificuldade de montar um cronograma de estudo. Quer saber mais? Clica nesse link aí e a gente se encontra na outra lado. Enfim, como começar a estudar para PRF? Eu acho que se eu tivesse que dar um conselho para você, tá? Simplesmente comece. Comece, pô. Você fica jogando para amanhã. Segunda-feira eu começo. Semana que vem eu começo. Depois que eu terminar a faculdade. Depois que eu comprar um curso. Cara, começa hoje, pô. Acaba de assistir esse vídeo. Já dá o primeiro passo. Já se prepara. Já sai na frente, pô. Não espera, pô. Como a maioria das pessoas fazem. Espera sair o edital. Espera ter uma informação oficial para começar a se preparar. Não, pô. Já começa na frente dos seus concorrentes. É isso que vai fazer a diferença lá na frente quando você for fazer a prova da PRF. Então, é isso aí. Esse vídeo foi para ajudar você que tem essa dificuldade, quer dar o primeiro passo para ajudar para o concurso da PRF. Se você gostou dele, achou que te ajudou de alguma forma, fez sentido aí que eu trouxe. Dá aquela curtida, pô. Curte e se inscreve no canal, porque toda semana tem esses vídeos, esses conteúdos de qualidade que vão te ajudar a ajudar para o concurso. Não só da PRF, né? Mas para outros concursos policiais também que você queira fazer. Um forte abraço, hein? Tudo de bom sempre. Nos encontramos no próximo vídeo. Aquele abraço. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri